Olá consultores e consultoras, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu pedido da Contém um Grama de julho. Já adianto pra vocês que a Contém um Grama, infelizmente, saiu do marketing multinível, infelizmente a empresa quebrou devido a vários fatores. Eu em breve virei com um vídeo falando sobre a minha posição na empresa, o que aconteceu referente ao meu pagamento de bônus, tá? Então esse aqui é o pedido de julho e aqui dentro desse saquinho tem três itens. Eu tô fazendo vídeo aqui em casa com o meu filho aqui do meu lado, tá gente? Então se tiver barulho, relevem. Eu pedi uma máscara de cílios da Celebrate Lashes. Tem aqui também um duo para sobrancelhas na cor Prático Ideal. Isso aqui é pedido de cliente. E aqui eu pedi um batom da linha C1G. A cor é a Kiev Mate. É um rosa bem clarinho. Aqui eles mandaram de brinde algumas amostras de perfumes, tá? Copa fiscal. E aqui eu pedi um perfume masculino, número 75. Esse é o Ferrari Red. Peguei um na versão de 30ml também. Peguei um... Esse é o Big Pony, se eu não me engano. Na numeração 74. Se eu tiver errado, eu deixo aqui na legenda pra vocês. Peguei aqui um Chloe, que é o número 45. Esse é feminino, muito gostoso esse perfume. Peguei na versão de 100ml. Peguei aqui na versão de 30ml o 79, que é o Ferrari Black. Muito bom, gente. O Ferrari Black e o Ferrari Red masculino. São deliciosos. Peguei aqui o número 12, que é referente Carolina Herrera, feminino. Dois La Vista Belle de 30ml, que é o que eu mais vendo. Peguei um número 17, referente ao Fantasy do Britney Spears. Peguei duas água micelar. Um hidratante, referente ao La Vista Belle também. E um hidratante pink para as mãos. Esse pedido, gente, na verdade, não foi um pedido que eu, efetualmente, teria que ter feito. Esse pedido foi uma forma de pagamento de bônus. Foi metade do meu bônus, tá aqui. Esse pedido tem o valor de 595 reais. A empresa teria que me pagar 1.200 e alguma coisa. Se eu não tenho o valor correto, mas é 1.200 e alguns reais. E ela me sugeriu me pagar dessa forma, tá? Porque o pagamento em dinheiro, eles não tinham previsão de quando seria feito. E eu aceitei, tá? Então, esse aqui é metade do valor que eu tenho para receber, né? Metade, porque eu pedi um hidratante pink para o corpo e não tinha, né? Então, seria um pedido de 600 e alguma coisa. E aí, não tinha o hidratante. Ficou no valor de 595. E aí, em agosto, eu faço um novo pedido. Referente ao restante do valor que eles têm para me pagar. Ok? Eu vou fazer um vídeo, prometo que eu vou fazer um vídeo falando sobre tudo isso que aconteceu. E a minha posição na empresa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha. Se inscrever no canal se não for inscrito. E deixar o seu comentário aqui abaixo. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau.